Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Ad, vamos para um vídeozinho informativo. A aeroporto de Curitiba terá nova sala VIP. Veja fotos do projeto, olha que lindo, dessa vez ela é bem beijazinha, bem cremezinha. A de Vantage VIP Lounge é uma empresa independente que opera nas salas VIP nos aeroportos brasileiros e estar sempre em busca de abertura de novas unidades e de aperfeiçoamento dos serviços. Suas salas são e estão presentes em alguns dos aeroportos de maior movimento do Brasil. A sala VIP de Curitiba que foi inaugurada, Inaugurada Esse ano vai mudar o CCR, pediu, há mudanças de local e as obras já estão em andamento. A vantagem é que será o Londres maior e mais bonito. Pô, as cores tão lindas, viu? Chega a dar uma iluminada assim. Só de você olhar para as fotos você fica encantado, tá lindo demais. A previsão de inauguração, dezembro desse ano ainda, 2023, voos internacionais em Curitiba. Atualmente são três voos internacionais. Operando no aeroporto Santiago, Chile, Latam Aerolines Brasil, Buenos Aires, Argentina, Aerolines Argentinas, Metvidel, Uruguai, Azul, Linhas Aéreas. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua conta, ser feliz. Moderninha, Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha, são cinco. Eu deixo o link do Mercado Pago, PagSmart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Eu peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal. Quando você ver o comercial, você ajuda. Se você gosta do meu trabalho, faça isso. Não pule o comercial e também peço a vocês que embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever-se no canal. Você clica, se inscrever, dá o joiazinho, dá o likezinho. E vamos em frente, comenta. Mas tá linda demais essa sala. Olha só que coisa chique. É sempre as cores. Era uma libege, ambar, meio para marrom, né? E essa daqui ó, tá bem cremezinha, bem clareia, mas tá muito bonita. Tchau, tchau.